Volta pra subir 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 e 2 1 2 3 e 2 Quer ver essa alegria? Vou dançar pra terminar Vou dançar Pular Gritar Ao mundo Deus é bom Ele me ama Sou livre Vou dançar Pular Gritar Ao mundo Deus é bom Ele me ama Sou livre Sou livre Sou livre Livre pra amar Ele me ama Ele me ama Ele me ama